Galerinha, se esse vídeo não chegar a 5 mil likes, não vai ter mais episódios de Diário de Vida. Então já aproveita e dá o seu like agora pra essa série continuar. E não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho. Mas papai, e daí como a gente vai falar em inglês ou vai falar em português? Mas papai, a gente vai pra onde? A gente vai pra casa da vovó? Mas não, pensa, minha gente vai pelos Estados Unidos. Não, mas eu tô falando pra despedir, tonta. É, não fala assim comigo, não, tonta. Papai, eu tô me chamando de droga. Calma, 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 Lauren, calma. Papai, a gente vai conversar com os gringos lá e daí a gente não sabe falar em inglês. Mas papai, eu não sei pedir nenhum chocolate e um nescau. Papai, a gente vai passar fome. Papai, você também não sabe, né, Lauren? É, eu não sei. Eu sei falar só. Me interfame, me interfame. Ai meu Deus do céu, Bela, 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 eu preciso de ajuda. Ah, pera aí, resolve aí embaixo que eu tô acabando de arrumar as coisas aqui. Papai, eu preciso me despedir dos meus amiguinhos. Eu preciso despedir da cidade. A cidade é como se fosse uma pessoa. A não ser que você ia falar de despedir da Paulinha, porque eu nunca mais vi aquela lambiscória. Nunca mais vi ela, eu quero novinhas e glingas. Lado, pensa. Benjamin, não fala assim das meninas. Ele tá assistindo muito recente. Ai meu Deus, tá, tá. Eu vou subir lá e vocês se preparem e vocês vão se despedir da cidade. O que vocês acham? Tá bom, papai. Tá, eu aceito, Lauren. Tá. Eu aceito papai, né? Tá, eu aceito papai. Benjamin, você não pode ficar falando essas coisas. Papai vai proibir você de ver YouTube. Ai meu Deus do céu, eu vou... Porque ela fica emocionada as gringas. Crianças, vão lá se despedir da cidade e sejam rápidos. No máximo 5 horas da tarde eu quero vocês aqui. A gente pode ir sozinho? Claro, vocês podem. Que pai desnaturado. Vem, beija-me. Que Deus do céu. Bela, Bela. Ai meu Deus, tem que pegar isso daqui agora. Você já fez toda... Você quebrou a cama. Tá, o guarda-roupa já tá arrumado. Quê? Você quebrou a cama. A cama quebrou sozinha. Eu não tive culpa. Eu fui colocar a mala em cima e ela quebrou. Ai meu Deus. Tá, tá, a gente não vai ficar aqui. Cadê as crianças? Eu preciso ver o que falta ainda no quarto delas. Eles foram despedidos da cidade. Tem nada arrumado. O quê? Eles foram despedidos da cidade. Com quem? Cavou? Tá, deixa eu ver se a Laura não... Peraí, ô Cheve. Cheve, presta atenção. Cadê? Eles foram com a tua mãe? Não, eles foram sozinhos. Você tá ficando doido? Eles são duas crianças. Como que eles foram? Meu Deus do céu. Eu vou ligar pra Laura. Ah, Bela, eles estão quase na adolescência. Ai meu Deus do céu. Laura, hein? Laura, onde vocês estão? Mamãe, nós estamos dando tchau pra cidade. É, mamãe. A gente vai dar tchau pra cidade que o papai deixou. Mas meu Deus do céu. Vocês são duas crianças. Olha só. Papai desnaturado. É, é, é. É, teu pai é desnaturado mesmo. Só que olha só. Vocês tem que voltar já, viu? Não é pra ficar demorando aí não. Mas papai falou pra voltar até cinco. Não, esquece o que papai falou, viu? É só pra vocês irem ali até no máximo na esquina e voltar. Ah, mamãe. Mas a gente já passou da esquina. Tchau. Lauren. Meu Deus do céu. Quer roubar atrás deles? Não, agora não precisa. Eles já são... Eu acho que eles vão saber se cuidar. Mas olha só. A gente precisa só acabar de empacotar algumas coisas aqui. Porque a gente não pode perder o voo. E o voo vai sair hoje à noite. Tá, 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 tá. Eu vou ver se eu consigo arrumar as coisas dos quartos das crianças, tá bom? Tá, tá bom. Veja se se faltar a mala, me avisa. Que tem algumas aqui embaixo. Tá, é... Tá, tá. Eu vou arrumar o quarto primeiro. Ai, meu Deus. Eu tenho que ligar pro Nick. Eu não avisei o Nick ainda que a gente vai embora. Ele vai ficar louco. Tá, eu vou arrumar o quarto da Lauren. Vou guardar a Madalena. Vem, Madalena. Lauren, o que a mamãe falou? Você falou que a gente passou da esquina. E eu não sei o que. A gente nem passou. Mas a gente passou agora. Eu sei. Ai, meu Deus. Lauren, você tá meio... Você tá meio diferente. Eu não sei o que você... Sei lá. Você tá ficando diferente. Eu acho que é a ida pros Estados Unidos. Eu acho que eu já tô ficando gringa. Eu já vou chegar lá e falar a minha chamada. Ai, meu Deus do céu. Hello, my friend. Bye, bye, guruyém. Ei, o vovó Gwen e a gente vai embora pros Estados Unidos. E você... Bye, bye, Grayson. É assim, né? Bye, bye, Grayson. É church. É church? É. Bye, bye, church. Bye, bye, church. Tava aprendendo... I will explain English. Pronto. Grande. Isso, eu falei que eu tô esperando. Pensa minha, eu preciso falar inglês. Ai, meu Deus. Eu não avisei o pretinho. Pretinho? O que que é pretinho? Pretinho. Ah, o preto. Você vai ficar sem namorado. Mas eu não namoro ele. Ele é só meu amigo. Bye, bye, Buzz Stop. Quem? Bye, bye, Buzz Stop. Ah, parada de ônibus. Isso, isso. Bye, bye, cuar. Péssimo. Hum? Agora que eu tô pensando. Mamãe, papai, são ricos milionários, né? Sim, sim. E eu vejo nos vídeos dos Estados Unidos que os youtubers vão pra lá e moram numa mansão. Será que papai e mamãe vai comprar uma mansão pra gente morar lá? Tomara que sim, Laulin. Ai, eu quero muito que tenha uma piscina grandona e que daí eu vou até fazer um canal pra eu ficar famosa. Ah, vai ficar famosa ganhar muito dinheiro e comprar carros. Mas eu não tenho preto o suficiente. Você tá um pouquinho, Laulin, mas você não precisa de fazer isso. Você é uma menina comportada. Tá bom. Tchau, senhora da bala. Não é tchau. Bye, bye, Candy. Bye, bye, Candy. Bye, bye, attendant. Candy girl. Candy girl. Bye, bye, Candy girl. Agora a gente tem que dar tchau pro Pablo, porque senão vai dar hora e você não vai dar tchau pra ninguém. Mas ele não tá respondendo o meu what. Ai, meu Deus. Mas a gente passa na casa dele e joga uma pedra. Eu vou mandar... Hã? Joga uma pedra. Pode ser. A gente joga a pedra lá e se despede dele. Eu não posso ir embora daqui sem despede dele. Tá, eu só sei que tem capacidade baixa e a gente pode ir pela florist. Tá, tá bom. Vamos lá então, vai. Floreste linda, floresteinha. Coitado, Benjamin, não tô te vendo mais. Calma. Benjamin. I don't see you. Tem que ser falacinho. I don't see you. Where are you? Eu acho que eu vi você. Achei. Benjamin, graças a Deus. Graças a Lorde. Pronto, esconde. Vem aqui, ó. Vem aqui e a gente vai passar pela flor. Vamos. Ele respondeu. Benjamin. O Pablo respondeu. O que ele respondeu? Ele disse que ele tá viajando. Ih, a gente pode deixar uma cartinha na porta dele. Benjamin, eu vou embora hoje e eu não vou te esquecer. Ai, Deus. Ai, God. Mas pra onde que ele tá fazendo a trével? Ele tá na casa da tia dele que é a 200 quilômetros. Ih, Léo. Você não vai conseguir dar o plabo. Ah, Benjamin. Dá pra gente fazer um desejo. Olha aqui. Desejo de gêmeos. Desejo de gêmeos. Tá. Pior que eu tô meio esquecido. Pronto. Pai, não é dançando. Estica os braços de gêmeos. Eu não sei, mas como é que estica bem? Desejo de coloca o braço no seu ombro. Bicho. Pai. Pedido dos gêmeos. Queremos que nossos amigos vão para os Estados Unidos com nós. Mas nem rimou. Agora eles vão com a gente. É, mas agora eu não posso despedir do plabo. Eu coloquei até os sutiãs contidos para ficar mais curtida. Meu Deus, Léo. Você fica fazendo essas coisas. É por isso que não dá certo. God, não deixa. Léo, lhe vamos voltar pra casa, senão a mamãe vai brigar. Tá bom. Sim. Não chora, menina. Girl, don't cry, girl. Girl? Ai, Deus. Tá, vamos embora. How are you? I'm fine. Where are you? You're going? You're going for me. Mamãe? O que você tá fazendo? Estou treinando meu inglês. Mas, tá. É bom, filho. Você vai aprender bastante lá também. Eu aprendi uma palavrinha. Qual? Eu não sei o que significa. Eu tava olhando na internet. O que é, Benjamin? Fuck you. Eu, é... Hum... De... De... Xiii. É, acho que é com essa. Não, 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 não. Não é nada disso, não. Esquece isso aí que você viu, tá bom? Tá, mas o que significa? Não, não significa nada. Significa coisas feias. Ah, não, não. Tá bom. Coisas feias, não posso falar. Mamãe, tem tanta mala, mas a gente já vai? É, daqui a pouco, filho. Porque... Ah, ainda faltam umas duas horinhas. Porque o nosso voo é meia-noite. Mas tem o videogame. O que que tem? A gente não vai levar? Não, filho. Por que não? Por que? O videogame. A gente comprou outro lá e a gente vai deixar algumas coisas aqui na casa de eletrodomésticos, coisas assim, pra caso vá alugar ou vender, enfim. Eu quero meu videogame, ele é de carinho. Estimaciona. Estimaciona. Benjamin, olha só. Estimaciona. É, hã? Estimaciona. Não, isso daí não é nem inglês nem português, meu filho. Então é meu pet, isso. Ah, olha só, Benjamin. Esse videogame é antigo, não é não? Sim. Ah, mamãe pode comprar um Playstation 4 pra você, que eu dei de chegar. Um Playstation 4? É, já tá bem ligeiro, né? Estou feliz, estou feliz. Playstation 4, Playstation 4. Tá, olha só, você colocou, você guardou tuas cuequinhas em tuas meias que eu falei, né? Cuequinha? Benjamin. Mamãe, pera aí. Olha que tem lá fora. O que é isso? Deixa eu guardar minhas cuequinhas. Benjamin. Where is this? Mamãe, já volto. O que que falta pra mim arrumar? Deixa eu ver ali, tá tudo arrumado. O que é isso? Vem do quarto. Filha, você está chorando. Não, não tá, papai. Filha, por que que você está chorando, meu amorzinho? Fala pro papai, fala. Papai vai te ajudar. Papai. O que que foi, linda? Eu fui despedir da cidade, né? Sim, sim. Aí eu fui despedir do próprio. O próprio não está na cidade, papai. Eu não vou mais ser o próprio. Calma, minha princesa. Pera aí, pera aí. O que você está fazendo de sutiã? O que que você está fazendo de sutiã, filha? É porque eu coloquei pra ficar mais bonita pra ele. Porque era a última vez que eu assisti a se ver. Você não pode ser assim. Ele tem que... Ó, os meninos têm gostado de você por quem você é e não por essas coisas, filha. Isso daí você não tem que ficar fazendo, não. Você tem que... E você tem que ser você. Mas eu sou eu com peitos. Não, filha. Filha, isso daí é coisa de interesseiro. Você já viu o interesseiro da moto, o interesseiro das coisas? Meu Deus, mas o próprio não tem moto, papai. Então, filha, então, você... Não, ele está sendo... Meninos estão sendo interessados por causa disso. Você não precisa usar isso. Vai, tira depois. Você já arrumou outras coisinhas? Mas, papai, será que um dia vai crescer? Claro, filha. Vai crescer um monte de coisa em você. Porque as menininhas lá da escola tinham umas que já usavam sutiã e ficavam rindo de mim porque eu não tenho peito. Ih, filha, você não é elas. Você é melhor que elas. Você é a princesinha do papai. Papai, eu quero fazer um desabafo. O que que é desabafo? Quando a gente mudar para os Estados Unidos, eu quero tirar essa roupa. Eu não aguento mais ficar de dinossauro, papai. Eu já sou quase uma adolescente, jovem, criança. Filho, quando eu já falei das coisas crescendo, os teus neurônios estão crescendo e você está virando adolescentinha. E o Benchme também falou que quer comprar roupas novas. Hum, tá, tá. Chegando lá, a gente vai ver isso, filha. E, ó, eu tenho uma dica que pode resolver... Papai, a gente vai morar numa mansão? Isso é um segredinho. Ah, papai. Sim. E agora você pode fazer uma chamada por vídeo com o Pabllo para dar tchau para ele. É verdade, papai. Eu posso... É verdade. Faz, aproveita e faz e arruma tuas coisas logo, senão tua mãe vai chegar aqui e vai chegar nervosa, furiosa. Tá, mas espera aí que eu vou tirar meu chuteão porque é para o Pabllo ver que eu sou assim. Isso, filha, é isso. Papai vai... Tchau. Tchau. Meu Deus, fechou na minha cara. Está virando adolescentinha já. Bela. Ai, meu Deus do céu. Cadê que o Steve não me liga, não me avisa. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, me avisa a hora que você chegar nos Estados Unidos. Mas não, a mãe sempre é a esquecida. A mãe, coitada, a mãe sofre, sofre, sofre para criar os filhos e os filhos vai lá, vai para os Estados Unidos e ainda esquece da gente. Ai, meu Deus do céu. Não sei o que... Tá, tá. Calma, calma, Ana. Calma. Sei lá, deve ter sido, sei lá, atraso de voo e... E... Sei lá, ainda não deu tempo dele me ligar. Deve ser isso. Eu vou sentar aqui e vou assistir TV. E daí... Opa, opa, opa. Opa. Até que enfim, né, Steve? E daí, meu filho, pelo amor de Deus. Me fala que vocês chegaram bem. Como que vocês estão? Oi, mãe. É, oi. Eu já falei oi, menina. Me fala agora. Vocês já chegaram? Como que vocês estão? Pelo amor de Deus, eu tô preocupada. Nós chegamos! Nós chegamos, papai! É, papai, que é tão legal! Ah, meu Deus, meus filhinhos.